Olá, no programa de hoje vamos conhecer a equipe que vai trabalhar no Instituto Educacional Veracruz no ano letivo 2018. Também vamos acompanhar de perto o que aconteceu no primeiro dia de aula do Veracruz. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo agora no Veracruz em ação. A equipe do Instituto Educacional Veracruz que vai trabalhar o ano letivo 2018 foi apresentada na noite da última segunda-feira. Em um bonito evento animado por orquestra de frevo, os pais, responsáveis e alunos conheceram todo o corpo docente e discente do Instituto. A atividade que se repete pelo segundo ano consecutivo contou com um excelente número de espectadores. Além da equipe apresentada, as novas instalações do Veracruz foram anunciadas e apresentadas as melhorias e reformas realizadas durante o período de férias. O evento foi apresentado pelo diretor-geral do Instituto, Emanuel Freitas, e pela diretora pedagógica, Isabel Nóbrega. Após a apresentação, nossa equipe conversou com Verilândia, que é mãe de aluna da casa e aluna de curso técnico Veracruz. Ela falou sobre a alegria de estar recomeçando mais um ano de atividades e da expectativa do nosso Instituto. É a melhor instituição de ensino que eu encontrei, por várias que minha filha estudou. Faz quatro anos que ela está na instituição e eu também decidi fazer o curso técnico e vou, estou no segundo período agora, se Deus quiser final do ano, a gente conclua. Eles trabalham para melhorar, foi o que foi prometido no ano passado e eles estão cumprindo agora com a melhoria das instalações. Inclusive, as nossas salas estão mais amplas, eles reformaram e ampliaram também as salas dos alunos, que eles pediram a reforma e ampliação e aqui está. E o corpo docente que não deixa nenhuma... é impecável, né? Eles ensinam muito bem, transmitem e com isso o aprendizado é melhor. Desejo a todos, não só para aluno, nem só corpo docente também, como toda instituição, pais estão de parabéns por ter escolhido o Veracruz. É sinônimo de tradição, muitos desacreditaram por algum tempo, mas está aqui, 50 anos de pé e eu estou aqui para concluir o meu curso, o meu curso técnico, depois aperfeiçoamento e minha filha vai concluir aqui, se Deus quiser. Já a diretora pedagógica Isabel Nóbrega ressaltou a importância de se realizar a apresentação da equipe, pois é o momento em que os pais e estudantes conhecem os funcionários, recebem informações das atividades que foram preparadas e instruções necessárias para o início das atividades. Isto já é o segundo ano que nós fazemos a apresentação da nossa equipe, né? Porque nós vemos que tem a necessidade de o pai conhecer do porteiro a chegar na direção administrativa, né? Não só o professor, o filho dele não vai ter contato apenas com o professor, ele vai ter contato com a escola como um todo. Então ano passado nós tivemos um número X de pais e graças a Deus em 2018 dobrou esse número, né? Nós estamos inovando no nosso quadro de professores, na nossa equipe de assistência mesmo ao aluno e tentando ver se tudo vai, dê certo nesse ano 2018. E o Vera Cruz, né? Deseja um bom ano letivo a todos, né? Que estão em nossa casa, como eu frisei bem no início da nossa reunião, né? Que se sintam abraçados, se sintam acolhidos e que realmente seja um ano de bastante educação, né? E bastante conquistas no sentido pessoal e profissional de cada um de nós. Esse foi o nosso primeiro bloco, não saia daí que daqui a pouquinho teremos o nosso segundo bloco, onde vamos acompanhar como foi o primeiro dia de aula do Vera Cruz. Já voltamos com o nosso segundo bloco do programa Vera Cruz em ação. Agora vamos acompanhar como foi o primeiro dia de aula do Instituto Educacional Vera Cruz. A manhã desta terça-feira marcou o reinício das aulas no Instituto Educacional Vera Cruz. O que antes era apenas tranquilidade para as reformas e melhorias estruturais, voltou a receber a energia contagiante das crianças e adolescentes que retornaram às atividades escolares. O Instituto passou por reformas para melhor acomodar toda a classe estudantil, dar uma melhor condição de trabalho aos seus profissionais e proporcionar cada vez mais um ambiente harmônico para a prática de ensino e aprendizagem. Com reformas no pátio para regreação, ampliação de salas de aulas, laboratórios, os alunos encontram um novo cenário ao chegar no Instituto para iniciar o ano letivo. Manter a excelência no ensino, atender a demanda da expectativa de pais e responsáveis no tocante à qualidade do Vera Cruz é sempre o grande desafio que toda a equipe do nosso Instituto supera a cada ano. A todos desejamos um ótimo ano letivo, que seja de muitas conquistas. Estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Acompanhe também através do nosso site e das redes sociais. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho